O Centro de Ensino Tales Ribeiro Gonçalves realizou a sua aula inaugural nesta segunda-feira no Ginásio de Esporte Governador João Castelo. A aula magna que reúne os alunos de todas as turmas e professores já é tradição da escola. A gente quer sempre receber os nossos alunos com o máximo de harmonia, de pensamento positivo, de ânimo, dar essa injeção de ânimo para esses alunos e para os profissionais que trabalham na nossa escola. Alunos e professores parecem empolgados e cheios de expectativas com o novo ano leitivo que se inicia. É maravilhoso estar nessa escola porque a escola tem uma fama muito boa e faz jus à fama. E as minhas expectativas, claro, é passar para uma faculdade boa, psicologia. Nós esperamos melhorar mais ainda o rendimento desses alunos para que a gente possa ver esses resultados desses jovens aqui que ingressam no curso superior. Para dar mais ânimo aos que almejam ensino superior, ex-alunos do Tales Ribeiro falam das conquistas. Diana foi aprovada na Universidade Federal do Piauí no curso de Medicina. Hoje é um sonho realmente passar no curso como esse, que eu sempre sonhei. E fico feliz de poder estar retribuindo isso para essa casa, que vai ser sempre a minha casa. A palestra, que tem como tema sonhos e desafios dos jovens na atualidade, foi proferida pela Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, doutora Liana Lobato Rocha Coutinho. Porque o jovem, hoje em dia, realmente, ele tem um livre-arbítrio de escolher o que quer. Cabe a ele se conscientizar de qual é o melhor caminho. O evento também teve a participação especial da vereadora Thais Coutinho Barros, que além de destacar a importância da instituição para o município, fala de um projeto em benefício de todos que a frequentam. Para pedir junto ao prefeito que a gente integre a praça do Tales Ribeiro, que fica em frente ao colégio, porque lá tem a ruazinha que separa. E às vezes passa os carros, e ali é perigoso para os próprios alunos.